A gente vai utilizar essa ferramenta aqui que chama Oráculo. O Oráculo, ele é muito interessante, porque o Oráculo, ele tem as principais perguntas que precisam ser respondidas dentro desse conteúdo. Então, Airfryer, eu preciso de ter essas perguntas aqui respondidas. Como que usa Airfryer? Como escolher Airfryer? Preciso untar Airfryer? O que fazer antes de usar Airfryer pela primeira vez? Como ativar o antiaderente da Airfryer? Pode desligar Airfryer antes do tempo? Pode pôr água na Airfryer? Essas dúvidas aqui são as dúvidas mais comuns para quem busca por Airfryer. Agora, como que eu sei disso? Porque eu uso a guia de conteúdo, que é a ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu sei disso porque eu tenho essa ferramenta. E vamos lá para vocês entenderem aqui como que ela funciona. Deixa eu tirar um zoom aqui. Ó, eu vou pegar aqui ó, essa extensão você precisa ter instalada no seu computador. Essa é o Minion, tá? Essa é o Minion. Precisa de ter ela. Com essa extensão instalada, vai habilitar isso daqui para vocês. Beleza? Então eu vou colocar aqui ó, eu chego aqui e coloco Airfryer. Coloquei Airfryer. Agora eu vou chegar aqui nessa extensão e vou fazer isso aqui ó. Vou botar aqui ó, copy, beleza? Vou botar ó, PAA 3 levels. Ok? Então veja bem, copy, PAA 3 levels. E vou dar gol. E vai começar a rodar ela. Essa é a melhor forma de você estruturar um conteúdo hoje, tá? Hoje. É a melhor forma ever. É a forma mais fácil, rápida e prática de você conseguir todas as informações que você precisa. Então olha só, ele saiu aqui ó, copiou 37 resultados. Aí o que vai acontecer? Você pode simplesmente, você pode simplesmente abrir um bloco de notas ou qualquer coisa e colar esses resultados aqui. Beleza? Pode colar aqui ó. Porque aqui ó, ele vai entregar para a gente todos os resultados que foram adquiridos lá. Porém, eu utilizo aqui uma ferramenta que nós criamos que é a guia de conteúdo. Que eu colo aqui ó. E quando eu colo ali, o que que acontece? Ele me dá essa opção aqui ó. Pergunta número 1. Eu clico aqui e vejo qual faz mais sentido com o que eu estou pesquisando. Não é a fria? Então ó, qual a melhor fritadeira é a fria? Essa pergunta aqui, ela vai ter que obrigatoriamente entrar no meu conteúdo, tá? Por quê? As pessoas que procuram por airfryer, tem essa dúvida. O Google me disse. Não foi A, nem B, nem C. O Google me disse. Quando eu coloco aqui ó, qual a função da airfryer? As pessoas não sabem qual a função da airfryer. E aqui ele me dá a resposta inclusive, tá? Já me dá a resposta. Essa daqui ó, qual a melhor marca, qual a pior airfryer? Quais os tamanhos de airfryer? É bom ter airfryer? Olha só. Qual a melhor marca de airfryer? Qual a airfryer mais silenciosa? Qual foi a primeira airfryer? Então tudo que for relacionado, qual fritadeira não solta o teflon? Qual a airfryer mais vendida? Quanto gasta uma airfryer de 1500 watts? Isso são dúvidas. Lembra que eu falei no começo? Lembra que eu falei no começo que o Google precisa hoje, o critério dele é que você responda as dúvidas do usuário? Então, aqui você tá pegando as dúvidas com ele mesmo, tá catalogando e tá colocando dentro do seu conteúdo. Então quando você fizer o conteúdo lá da airfryer, você vai ter as principais dúvidas que o Google precisa ter respondidas pra que ele considere que esse conteúdo é bom. Então esse é o principal fator, não é mais a repetição das palavras, não é mais a densidade de palavras. Porque pouco importa pro Google se você tá repetindo ou não. Você precisa de entregar o que os usuários estão buscando. O que ele tá buscando eu consigo através desse hack aqui, beleza? Ó, essas perguntas você insere no MoneyPost ou em outro artigo link... Não, no MoneyPost, no principal. Todos os conteúdos hoje, eles precisam de ter isso daqui. Tanto que é muito comum ter um FAQ. É muito comum ter um FAQ. Chegar aqui e ter um FAQ. Essa aqui provavelmente tem, se não tem, tá errado. Mas normalmente tem aqui um FAQ. Perguntas frequentes sobre esse tema. Aí tem ali todas as perguntas frequentes sobre aquele tema ali. Entendeu? É muito comum encontrar nos sites...